Eu, na época, eu trabalhava em Ribeirão Preto, isso era em 2006, e tinha um aluno no laboratório que fazia parte da União do Santo Daime, e era uma pessoa muito próxima a mim, a gente conversava muito sobre, enfim, as experiências que ele tinha com a Ayahuasca e tal, e aí isso abriu uma janela de curiosidade no primeiro momento, para tentar investigar, enfim, basicamente uma curiosidade pessoal mesmo, e aí eu fui a uma sessão do Santo Daime, isso em Ribeirão Preto, e para uma pessoa que faz, que trabalha com neurociências, você ter a oportunidade de, de certa maneira, vivenciar uma realidade diferente dessa realidade que a gente está vivenciando nesse momento, só que com o mesmo tom de realidade que a gente está vivendo nesse momento, isso para mim foi muito curioso, você ter a chance de, de certa maneira, perceber que o conceito de realidade é um conceito, de certa forma, construído pela minha cabeça. É ela que está dando para mim essa noção que eu tenho agora de que isso que a gente está vivendo é real. Então, o que acabou acontecendo é que, cada vez mais, não só a gente, mas outros pesquisadores acreditam, que existe uma ligação muito próxima entre os efeitos da ayahuasca com efeitos que são observados também com muita frequência na prática de técnicas contemplativas como a meditação e o yoga. A gente está vivendo hoje um momento muito interessante e curioso que é, de certa maneira, um nascimento, ou um renascimento, diria que talvez, no caso da meditação e do yoga, seria um nascimento da entrada dessas práticas dentro de uma lógica ocidental. E tem um cara chamado Alan Watts, não sei se você já ouviu falar dele, mas o Alan Watts, ele tem um texto que eu acho muito interessante, que é um texto que faz a ligação entre meditação, no caso, meditação ou prática de longo prazo da meditação, com uma experiência com o psicodélico, a transcendência que, eventualmente, você consegue alcançar com os psicodélicos. Então, isso eu diria que é uma questão que a gente tem tido bastante interesse ultimamente, que é tentar identificar no cérebro, eventualmente, características que são comuns desses dois processos. Então, pode ser que o que a gente tenha com ayahuasca, as experiências que você tem, as transformações que acabam surgindo daquela experiência com ayahuasca, ela também, de repente, é comum no tipo de transformação que as pessoas vivem quando fazem práticas de yoga ou práticas de meditação. talvez haja uma diferença muito clara, eu acredito que há uma diferença muito clara entre essas duas experiências, que é o tempo. Em uma delas, na meditação e no yoga, você precisa de uma prática contínua por um período de tempo bastante longo. No caso do psicodélico, no caso da ayahuasca, particularmente, é como se você entrasse em uma montanha russa que você já passa por aquele estado, modifica o seu estado de uma maneira muito rápida. E aí, o que é interessante nessa história, que eu acho particularmente interessante, é porque, talvez, essas duas técnicas, elas sirvam a um propósito comum, ou podem servir a um propósito comum, mas as pessoas vão se adaptar mais facilmente a uma ou a outra. Não é todo mundo que vai conseguir se adaptar facilmente, eu acho, a uma experiência de uma substância psicodélica. Talvez os psicodélicos não sejam para todo mundo, assim como a meditação e o yoga, talvez, não sejam para todo mundo. Então, talvez, o que você consiga fazer, de certa maneira, é adaptar a sua prática e, com isso, eventualmente, ter uma transformação, enfim, ter acesso a essa outra realidade, talvez, ou a esse outro estado de consciência. Então, acabou, quer dizer, foi isso que fez com que, é isso que a gente, esse tipo de ligação é algo que a gente tem interesse em fazer também. a ligação entre o que você consegue alcançar com a experiência com o psicodélico, o que você consegue alcançar com a experiência, uma transcendência com meditação, com o yoga, ou com alguma outra prática dessa natureza. A humanidade, ela é cheia disso, né? Talvez o caminho seja o único. A gente só está encontrando linguagens para chegar no mesmo lugar. Porque o que você está fazendo ali, essencialmente, é se conhecer. Essencialmente. A essência das experiências, meditação, yoga, ou um psicodélico, é autoconhecimento, é introspecção, é conhece-te a ti mesmo, quem eu sou. O que eu sou? Eu sou esse conjunto de carne. É isso ou não? Não, não, parece. Talvez não. Acho que é. Então, acho que essa é uma coisa. A outra é que existe um fetiche muito grande em torno do cérebro. Um fetiche no sentido de que a gente está vivendo o momento do cérebro, talvez. Isso vem pela evolução da neurociência nesses últimos 10, 15 anos. Antes a gente não conseguia, há 100 anos atrás, por exemplo, eu não conseguia olhar o seu cérebro, porque ele tem um osso, ele é protegido, ele é muito sensível, ele é muito... Então, como é que eu faço isso? De 20 anos para cá, eu consigo olhar para características do seu cérebro, algumas propriedades do seu cérebro, usando técnicas não invasivas. Então, eu coloco um... Você pode entrar numa máquina de ressonância e não tem risco nenhum para você. E aí isso fez com que as coisas evoluíssem grosseiramente nesses últimos 20 anos. E, de certa forma, o que a gente percebe é que essa evolução dos últimos 20 anos só deixa muito claro como a gente sabe pouco. O fato de eu colocar uma pessoa dentro da ressonância e avaliar antes e depois o impacto da ayahuasca, antes e depois no cérebro dessa pessoa, por exemplo, é muito frágil, é uma coisa muito... Primeiro porque a técnica é frágil, a gente muda muito. Se eu perguntar para você, por exemplo, vamos fazer um... A experiência que você teve com a ayahuasca, a experiência que eu tive com a ayahuasca, são experiências essencialmente diferentes. Uma outra coisa que a gente tem pensado muito aqui no grupo é realmente a semelhança que parece existir entre uma sessão com a ayahuasca e uma sessão de psicoterapia. Então, uma sessão de psicoterapia convencional e uma sessão da ayahuasca, ela parece guardar algumas semelhanças. Naturalmente, que são coisas completas, são diferentes. Mas parecem guardar algumas semelhanças. Eu lembrei agora de uma paciente que foi nossa voluntária aqui no experimento e ela disse que não tinha gostado da sessão experimental pelo mesmo motivo que ela não gosta de ir ao psicoterapeuta. Eu achei isso ótimo. Achei isso ótimo porque... E, de certa forma, você vê como é interessante que algumas das pessoas que estão aí, e que particularmente os pacientes, boa parte delas, mesmo estando aqui dentro do hospital, fora de um contexto religioso, com poucas informações sobre o que é a ayahuasca, a maior parte deles, quando eu pergunto para eles, você acha que você controlava a experiência ou você acha que alguma outra coisa estava controlando o que você estava passando? Praticamente todos dizem que não eram eles que estavam controlando a experiência, que era alguma outra coisa que controlava aquela experiência, embora eles soubessem o tempo inteiro que eles estavam aqui. Eu acho isso curioso pra caramba. É super curioso. Porque é interessante você viver no momento que você... quer dizer, tem alguma coisa que controla essa experiência. E se você voltar para a tradição da ayahuasca, ou de qualquer outra planta tida como uma planta professora, o conceito é esse. Você pede para a ayahuasca, não pede? Para que você tenha ou não tenha certas experiências. Dentro de um contexto religioso, as pessoas pedem. Pedem para uma planta professora, que vai lhe guiar por aquele processo. E aí você vê que dentro de um hospital tem um elemento, quer dizer, elas não estão criadas dentro de uma simbologia, como é, por exemplo, nas igrejas, como é se você for para a Amazônia tomar com um xamã. Mesmo assim, mesmo assim, dentro de um quarto de hospital assético como esse, com poucas informações, todo branco, as pessoas se referem a esse tipo de experiência, que é muito... Então, é como se o espírito da floresta estivesse vindo para cá também. Então, o que eu entendo que talvez a gente esteja fazendo nesse momento é dar esses primeiros passos de compreensão. Primeiros... Ou compreender um pouco melhor é colocar o cérebro em uma posição de destaque para a compreensão da psique humana, da mente humana, enfim, da emoção, do pensamento, da atenção, do que quer que seja, de consciência. Então, é colocar esse mecanismo biológico no caminho, que ele foi tirado do caminho por muito tempo. Da mesma forma que os psicodélicos foram tirados do caminho por muito tempo, o cérebro também foi tirado do caminho por muito tempo por razões distintas. E talvez essa junção seja um negócio super interessante. Juntar cérebro com o psicodélico é uma junção super curiosa. Super curiosa. Porque se você pensa na experiência mesmo da ayahuasca, você percebe que você está num outro estado de consciência. O que é um outro estado de consciência? É a maneira como você percebe o mundo. Mas, se você olhar para uma pessoa sentada ali naquela cadeira e ela é sob efeito da ayahuasca, você nunca vai dizer que ela está sob efeito da ayahuasca até o momento de você interagir com ela. Se você for interagir com ela, você talvez perceba que tem alguma coisa diferente. Ou não, às vezes você não percebe. mas ela está num estado que eu acho isso fascinante. Você tem uma pessoa ali que está num estado que ela percebe o mundo de uma maneira completamente diferente da que eu estou conseguindo perceber esse mundo agora. Seja uma percepção visual, seja uma percepção auditiva, seja uma percepção das minhas emoções, uma percepção dos meus pensamentos, uma percepção de tudo. essa conversa, se eu tivesse sob efeito da ayahuasca, ela teria uma outra percepção na minha cabeça, não teria? É isso. Então, o que fez essa percepção mudar? Em boa parte, foi como o cérebro foi modificado diante da exposição àquela substância. Passa por isso. É tudo isso? Aí eu não sei. O que eu estou vendo é isso. É só isso? Não sei. Mas o fato é que passa por isso. Passa. Então, a gente tem que entender ou gerar o conhecimento de como é que esse bicho aqui faz isso, gente. Como é que esse bicho faz a gente conversar dessa forma tão complicada que a gente está inventando aqui, inventando um monte de coisa, inventando um monte de coisa, falando um monte de coisa, o que é invenção nossa? Tudo isso aqui é inventar, tudo isso aqui é invenção nossa, não é não? É, de certa maneira, a gente vive hoje dentro de uma lógica que é a lógica do certo ou errado baseado... A ciência tem muita força. A ciência tem muita força. e ela, de certa... Existe uma força na ciência que ela vem de todo um misticismo que é criado em torno da ciência. É como se a ciência tivesse o poder de garantir o que é conhecimento e o que não é conhecimento. E com a Ayahuasca é um conhecimento que a ciência está começando a botar a mão nela, está começando a usar a linguagem dela para compreender agora de algo que as pessoas já compreendem há milhares de anos. Então, isso que você está falando, quer dizer, essa interpretação nessa nova linguagem, porque nada mais é do que uma reinterpretação. eu estou criando uma nova linguagem para representar aquele simbolismo, aquele negócio. Eu crio uma imagem de ressonância magnética para dizer o que mudou no cérebro de uma pessoa. O que eu estou fazendo é criar uma imagem, uma linguagem, uma representação da mesma coisa. A mesma coisa. Então, o que a ciência está fazendo é representar aquilo lá de outra forma. E aí, é que veio uma coisa curiosa. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Eu achei super bacana. uma frasezinha que era um bilhete. E o bilhete dizia o seguinte, querido glúten, vocês viram isso? Do glúten? Não. Querido glúten, eu sei que você está passando por um momento difícil. Acredite, vai passar. E quem está falando é alguém que já passou por isso. Assinado, ovo. hoje em dia, ovo é ótimo. Quando eu era criança, ovo era terrível. Só podia comer um ovo por dia. Porque o ovo aumenta o colesterol, o ovo aumenta o risco de um monte de coisa. Então, o ovo, vamos banir o ovo. Hoje, quem está banindo é o glúten da história. não é mais o ovo, hoje o ovo é bom. Hoje tem gente que come dez ovos por dia, o ovo é bom. Quem colocou o bom ou o ruim nessa história? A ciência. Então, a ciência é uma linguagem. Ela muda. Ela muda, mas é uma linguagem. É uma linguagem. É uma linguagem que tem, ela é tão rigorosa nas suas leis que ela passa a ideia de estar mais certa do que outras linguagens. não é isso? Então, o que a gente vê com a ayahuasca é que boa parte dessas coisas que a gente está incorporando para a ciência, isso é que eu acho um movimento interessante, que boa parte do que você está incorporando na ciência é uma informação que vem de uma tradição e que usa esses elementos nessa tradição pela tradição. E aí, a ciência está incorporando vários deles dentro do laboratório. por exemplo, a intenção ou várias dessas coisas que eu descrevi para você agora. Todos são elementos que vêm de outras tradições e que a ciência de alguma maneira está dizendo olha, acho que isso aqui é uma forma de você fazer isso seguro ou de você fazer isso. São experiências diferentes, são únicas para cada pessoa. Exatamente. Aí, como é que eu transformo isso em ciência? É muito difícil, não é? Como é que eu faço isso aí e vira uma linguagem de ciência? É muito difícil. Eu não consigo fazer isso facilmente. assim, é. Então, o que representa eu ter a imagem de ressonância de uma pessoa antes e depois da ayahuasca? Não representa muita coisa. Ela representa o início de um processo. Agora, o dado é muito frágil. tem uma frase que eu ouvi esses dias que eu acho maravilhosa que diz o seguinte O que é novo é geralmente novo e para a ciência o que é novo é mais provavelmente ser errado. Acho ótimo isso. se você faz um índice de impacto negativo que essas substâncias têm sobre você e sobre a sociedade essas substâncias elas ocupam o final da fila. Elas têm risco como qualquer substância. Coca-Cola tem muito risco. Qualquer substância tem muito risco. Depende de uma série de coisas. Se você tem azia e gastrite não tome Coca-Cola que não é bom para você. É a mesma coisa. Então, a ayahuasca tem risco? Certamente. LSD tem risco? Tem risco. Toda substância tem o seu risco associado. O que não faz sentido nessa lógica é que esse tipo de substância que ocupa o final da fila tem um tratamento que tem hoje quando comparado com substâncias que ocupam o começo da fila como por exemplo álcool e tabaco e que não só são legais como em algumas culturas são incentivadas. Então, a gente eu acho que o benefício social que entendo que esse tipo de pesquisa tem é trazer a informação para a sociedade de dizer gente a gente está fazendo isso aqui sem lógica. Sem lógica. Não tem lógica a gente tratar esse tipo de substância dessa forma. Por que eu trato esse tipo de substância dessa forma e não trato uma substância para indutor de sono que pode levar a ter que ter um poder de vício de adição enorme? mas eu vou lá e peço para o meu médico um doutor de sono. Então, eu acho que esse tipo de trabalho você trazer isso para o mundo da ciência é ótimo. A gente já deu ayahuasca dentro do laboratório quer dizer agora a gente está com setenta e poucas pessoas está todo mundo em casa 20 mil pessoas tomam ayahuasca cada 15 dias no Brasil em torno acredita-se que 20 mil pessoas tomam ayahuasca por mês muita gente quer dizer não é tão perigosa assim se fosse tão perigosa assim a gente já teria já saberia já saberia agora o poder que a ciência tem e entendo esse poder é grande a ponto de transformar esse tipo de visão míope que a gente tem tido por exemplo que é eu dizer olha o que a ciência tem dito até agora é que é o que a gente de certa maneira já intuía que era que esse tipo de substância não é tão perigosa como foi colocada implantado na nossa cabeça desde o final dos anos 70 do final dos anos 60 início dos anos 70 mas foi implantado na nossa cabeça induz enfim tudo que a gente já sabe e você sabe uma coisa que eu acho super curioso como cientista em 1970 em torno de 1970 qualquer laboratório ou a maior a imensa maioria dos laboratórios que conduziam pesquisa com substâncias psicodélicas foram fechados eu acho que isso é o único na ciência que é alguém dizer o que eu posso pesquisar é muito doido é um governo chegar para mim e dizer você não pode pesquisar isso aqui mas por que? porque essa substância ela além de só trazer ela ela é perigosa e ela não tem nenhum benefício terapêutico meu amigo eu quero pesquisar como é que eu sei se não tem benefício terapêutico e se ela traz algum risco maior se eu não pesquiso não você não pode pesquisar então as pesquisas com psicodélicos elas praticamente pararam desde os anos 70 até 10 anos atrás talvez 95 então você pensar numa área do conhecimento que foi banida por algum motivo por algum motivo ela foi banida porque ela não é perigosa como foi traçada que ela era perigosa então não é perigo é algum outro motivo aí você não pode nem fazer pesquisa com esse tipo de substância você fecha os laboratórios a gente teria uma pessoa que iria você vai ter que trabalhar com outra coisa porque esse tipo de substância você não vai poder trabalhar mais então não pode isso é o único na história da ciência o que é um estado alterado de consciência basicamente é a representação do mundo que mudou na sua cabeça então você criou uma nova representação do mundo quando a pessoa ela está em transe ela criou uma nova representação do mundo e ela significa aquilo lá dependendo de qual tipo de transe que ela vive o que eu estou querendo dizer é que o transe é um estado um estado alterado de consciência que passa pelo cérebro dessa pessoa que está naquele estado alterado de consciência e que internamente ela representa aquilo lá da maneira como ela acha ou como ela sente ou enfim que ela representa aquilo lá mas o que eu entendo que a ciência pode contribuir para compreender isso melhor passa necessariamente pelo cérebro e talvez a gente possa encarar o transe de uma forma muito semelhante a um estado particular como é o sono quer dizer não é não é não é uma coisa de outro mundo como eu trato como com a Ayahuasca que não é coisa de outro mundo no sentido de que a gente consegue medir propriedades desse negócio fisicamente eu vou lá e meço algumas propriedades dessa história agora aí você chega para mim e fala mas o transe é isso aqui que você está vendo nessa imagem não não claro que não o que eu estou vendo no cérebro daquela pessoa ali é uma representação daquele estado mas aquilo representa representa de fato aquele estado não não representa bem esse estado concorda não representa bem como não representa bem se eu pegar um cérebro de uma pessoa dormindo eu vou dizer não tem diferenças ok tem diferença mas representa aquele estado eu consigo caracterizar o estado isso aqui eu lhe mostro uma imagem do cérebro de uma pessoa sobre o efeito da ayahuasca isso aqui é o efeito da ayahuasca essa é a minha pergunta não é isso aqui não é o efeito da ayahuasca isso aqui é uma representação no cérebro do que é o efeito da ayahuasca assim como é o transe se eu caracterizar propriedades de um pega uma pessoa que está em transe e faça uma eletroencefalografia faça uma ressonância o que eu vou obter disso uma representação de algumas propriedades ou de características daquele órgão cérebro que se mudou quando ele estava naquele estado alterado de consciência talvez essa seja a maneira mais limpa da ciência trabalhar com isso quer dizer então todos esses estados alterados por exemplo do transe que você está falando eu posso dizer para você que fundamentalmente o que você tem como você fala uma percepção ampliada da realidade se a gente olha para a nossa cognição aqui a gente já percebe muito claramente que a gente é um filtro só que a gente constrói isso aqui como se isso aqui fosse tudo mas só do nosso olho já não é tudo você não está vendo o sinal que chega desse celular então você não está vendo tudo e eu não estou falando de nada de outro mundo eu estou usando um exemplo muito concreto de que no fundo todas as suas percepções são construções suas que cor é essa aqui rosa você enxerga isso rosa eu enxergo isso rosa esse rosa que você está enxergando é o mesmo rosa que eu estou enxergando não sei mas a gente convencionou para a gente conseguir se comunicar então o que você fez você criou a realidade você criou a sensação a percepção que você tem de realidade a mesma que eu tenho sei lá nunca vou saber nunca vou saber espiritualidade é um exercício da gente compreender ou é uma prática que serve para a gente um tomar contato com a morte constantemente e isso fazer a gente relembrar constantemente que já já a gente vira pó e eu acho que esse relembrar constante que já já a gente morre é fundamental para que a gente consiga trazer isso para esses poucos anos de vida que a gente tem aí pela frente é o que eu tinha falado antes acho que qualquer prática dessas ela realmente só faz sentido se a gente conseguir incorporar ela de volta então o que eu posso falar de espiritualidade é o que ela faz comigo e o que ela faz comigo eu acho que é isso desde muito tempo eu entendo ou quer dizer isso tem ficado mais claro que não é a ciência que hoje em dia vai trazer eu não diria nem respostas mas um conforto ou uma compreensão acho que essa é a palavra acho que a ciência ela enquanto eu estiver vivo ela não vai ser a estratégia que vai trazer uma compreensão maior sobre tudo isso não é a ciência que vai fazer isso comigo é o que é talvez a espiritualidade não sei talvez não tem outro caminho tem? não tem não tem outro caminho então assim é você dizer é por aqui acredita e aí aí é que é difícil porque a religião a espiritualidade ela está sempre baseada em argumentos de fé e talvez ela tenha que se manter assim a partir do momento que ela não é mais um argumento de fé ela não é mais espiritualidade você crê nas coisas se eu consigo medir aí ela é ciência é e aí acho que o que é a espiritualidade de certa maneira ou enfim essas práticas acabam fazendo é que você tenha mais contato com com essa com a morte com a vida né vontade se divertir acho que é isso se divertir com isso aqui com essa transitoriedade que a gente está dentro dela entender que já já passa acho que é isso é isso Abertura